Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Caio Nobre E meus amigos, vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal deliciosos Sim galera, finalmente, finalmente nós teremos aí um gameplay fodástico Um gameplay cabuloso de alto nível do Ryu, cara Já tem alguns dias aí que algumas pessoas aqui no canal nos gameplays que a gente tá postando Tem comentado que assim, a gente vê gameplays muito fodas de Jamie, de Chun-Li e tal E até agora a gente não viu um cara que sabe jogar de fato com o Ryu E algumas pessoas, tanto aqui no canal quanto na comunidade Street Fighter, começaram a questionar Pô, será que o Ryu é um personagem que tá fraco assim? Por a gente não tá vendo a galera jogando tanto com ele e tal, não tá mostrando o potencial do personagem E é justamente isso né pessoal, como o jogo ele tá numa fase alfa E a galera não tá com o game em mãos ainda, poder treinar, mostrar o potencial dos personagens e tudo Eu acho que é por isso que a gente não tá tendo tanta oportunidade de ver Mas, novamente, o canal Flawless The Cool, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado Do canal dele, desse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês Ele trouxe um gameplay dele jogando com o Jamie Porém, ele tá enfrentando um outro cara com o Ryu Que olha, o cara joga, o cara joga pra caralho Vocês vão ver daqui a pouquinho Já aproveita, deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos Pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos E lembrem-se que a Brasil Game Show 2022 tá chegando no mês de outubro Entre os dias 6 e 12 do mês de outubro aí E nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias E queremos dar um abraço em você Deliciosamente aí, nosso querido inscrito, beleza? Vamos lá então, pessoal Deixa eu trocar a minha tela pra gente poder começar a ver A gente vai seguir mais ou menos o esquema do outro vídeo, tá? Porque aqui, como ele gravou de celular, eles não podiam fazer capturas lá, né? Então, eu ampliei um pouco a tela, tá? E eu vou deixar o som aqui do Street Fighter rolando de fundo Enquanto a gente vai comentando as luzes Porque é basicamente o som dos botões Não tem o som do jogo, tá bom? Então, Flawless Deku, o canal Vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado Acessem lá depois Se inscrevam no canal do cara Deixa um like no vídeo Pra poder dar uma força com esses conteúdos massas Que ele tá trazendo pra nós Então, vamos lá, galera Começando aqui O Jamie, quem tá jogando com ele é o Flawless Deku E o outro ali, o Ryu Ele só colocou que é um Ryu Ele não especificou quem que tá jogando com o personagem, entendeu? Já começando ali Ryuzão já deu aquela investida Ele acabou não completando o combo O Jamie vai se aproximando aos pouquinhos ali O Ryu acabou não conseguindo uma conversão Excelente drive rush ali Poder fazer um combinho Defendeu super bem o Jamie Tentou um overhead ali Prontamente punido pelo Ryu Olha aí, ó Counterzinho massa Colocando o Jamie no canto A situação tá complicada Pro jogador de Jamie agora Olha aí essa bela conversão com o down E o tato amplificado ali do Ryu Tá mantendo uma boa distância ali, ó Fazendo o seu footsies Tava tentando manter o Jamie ali no canto Mas acabou saindo ali já Usou o drive impact Não conseguiu nada Vai botando a pressão aí O Jamie Excelente conversão novamente aí Do Ryu Esse Shoryuken de pé Do Jamie ele agora Prontamente colocado Poder sair fora da situação Ryu ele beitando com o seu Hadouk Conseguiu um Shoryuken ali Olha a situação do HP já do Jamie, mano Só com esses poucos golpes do Ryu Que ele tá dando Que tem muita força, né? E o controle de espaço, cara Entendeu? O cara muito inteligente Que tá jogando de Ryu lá, ó Beitou mais uma vez um pulo Já mandou o Shoryuken garantir o primeiro round Pro Ryu, mano O cara joga bem, hein? O cara joga bem Eu tava vendo um pouco desse vídeo aqui A gente vai ver algumas situações de combo Utilizando o drive rush com o Ryu Que são muito legais, cara Que são muito legais Vocês vão ver Ó, o Jamie já consegue ali Uma conversão O Ryuzão vai tendo paciência Vai fazendo footsies ali Acabou utilizando um golpe amplificado aéreo Ali do Jamie, rapaz Que pegou de surpresa Já tá com as quatro bebidinhas ativadas Pra ele poder dar aquela amplificada no combo Ó, excelente bica ali, rapaz Que mandou o cara longe Deixa eu só mudar a musiquinha aqui novamente Que não era pra ter trocado Beleza Show de bola Ó, o Jamiezão ali da massa Botando uma pressãozinha ali no Ryu Que tá no canto Excelente cross-up Ele não consegue a conversão completa Tentou ir pro agarrão ali Mas prontamente defendido pelo Jamie Ele tá com as quatro bebidinhas ativadas ali, ó Os quatro cantinhos que ele tomou, né? Vamos dizer Não é cantinho, mas Tô chamando aí Só que ele não tá conseguindo aproveitar essa oportunidade O Ryu tá muito esperto, cara Agora ele conseguiu uma bela conversão ali Agora, utilizando o Futsis, né? Ó, golpe aéreo ali Agora, aéreo não Overhead Que ele conseguiu uma bela conversão Life lead complicado aí agora pro Ryu Que tá faltando um pouquinho Um tapinha do Jamie ali Agora ele leva esse round Olha só Um pixel de vida Controlando muito bem o espaço ali Um golpe baixo Ele leva o segundo round O player de Jamie Foda Hum, caiu no Drive Impact Leu muito bem ali agora O Jamie Não consegue a conversão completa Mas ainda assim Nossa, pegou, mano Golpe low ali agora Com o Super Art Pra poder fazer aquela conversão Catou ali, rapaz Um Shoryuk amplificado Não conseguiu a conversão completa ali Utilizando o Drive Rush Aquele cross-up que não deu certo Prontamente punido 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 pelo Jamie ali também Agora o Jamie tá jogando muito, hein, cara? Tá jogando pra caramba Jogando fino Se lembrando, pessoal Que quem tá jogando com o Jamie É o cara do canal Do Flawless Deku Entendeu? Vamos lá A gente ainda tem algumas coisinhas legais Pra poder ver do Ryu Tem alguns combos Que o player de Ryu faz aqui Que são bem interessantes Já caiu novamente ali no Drive Impact Acabou não conseguindo a conversão O Jamie Mandou ali o seu Drive Rush Fez um combinho ali Ele deu aquela beitada Que ele ia continuar Parou, agarrou O Ryuzão ali agora Já consegue uma conversão Deixa o Jamie no canto Uma situação complicada Bons agarrões ali Acabou não conseguindo a conversão completa Já sai do cantão Mais uma vez ali O player de Jamie Drive Rush Chegou pra trás, mano Ali pra poder buscar um if Não conseguiu a conversão completa Agora o Jamie Tá na situação complicada Porque ele tá sem A sua barra de Drive Então ele fica em extrema desvantagem Não pode utilizar os recursos do personagem E é claro que o Ryu Vai se aproveitar muito bem Nessa situação Olha o dano com 4 hits, mano Conseguiu ler uma bela conversão Ai, achei que ele não ia conseguir A conversão completa Acabou conseguindo ali Luta tá bem disputada Entre os dois jogadores Muito foda E o Beitão novamente Ele conseguiu um excelente Oriuken E o Drive Impact Acabou acontecendo Meus amigos Então assim A gente pode ver Que os dois Estão conseguindo aproveitar bem O potencial Desses dois personagens Saca? Só que a grande diferença Pelo que eu tô observando aqui na luta Acho que vocês também estão observando isso aí Né? Assistindo aqui comigo É que eles Têm muita noção, cara De jogos de luta De foots Controle de espaço Ter paciência Observar o que o oponente tá fazendo Esperar a melhor oportunidade de punir Entendeu? Inclusive em cima de golpes Que deixam o lutador negativo Vamos dizer, né? Em termos de frames E o player do Jamie Tá sabendo utilizar isso melhor Entendeu? Embora o Ryu Também esteja jogando muito Cara Olha as conversões que ele tá fazendo Vamos lá Conseguiu Não conseguiu a conversão Utilizando o Drive Rush ali Tentou utilizar o soquinho do Ryu Poder mandar aquele Aquele trap de frames Delicioso ali Mas eu falava Ele tava muito esperto Excelente agora conversão Rapaz Ele deu aquele chute Do Jamie Que vai de baixo pra cima Amplificado e muito rápido E ele acabou pegando E o Jamie Leva mais um round É isso aí, mano Acabou levando aí a luta Vamos lá Nova lutinha Começando aí Rapaz Excelente conversão do Ryu ali Com golpe baixo Um Tatsu amplificado Já usou o Dating Charge ali Agora Vamos ver como é que ele vai utilizar Esse negócio aí Se ele tomar uma porrada Já era Ó, acabou utilizando Um Hadoukenzinho Amplificado ali com choque Utilizou muito bem O Drive Rush Ele deu uma enganada Pegou no agarrão Tentou o Cross Up Ele super bem defendido Agora o Drive Impact Hein, mano Achei que ia pegar, ó Golpe baixo Mais uma vez do Ryu ali Com o Tatsu amplificado Já ativou o Dating Charge Mais uma vez O Jamie aproveita Pra poder tomar uma bebidinha Vai pra cima ali, rapaz Tentou o Drive Rush Não conseguiu Olha aí, ó Já vai botando aquela pressão Ryuzão super esperto Olha só Que combaço Meus amigos Com o Ryu Fazendo uso ali Do Drive Rush Que acaba deixando ele Sem barra de drive Acabou beitando um pulo ali Conseguiu um excelente Shoryuken Poder fechar o round Pro Ryuzão da massa, rapaz O barato tá muito louco Nessa luta Tá foda Tá muito foda Os dois tão jogando muito, cara E a gente tá vendo aí Um Ryu de alto nível Saca O cara que pega o Ryu ali Sabe o que que tá fazendo E tudo Tá muito legal essa luta, cara Tá dando muita vontade de jogar Só assistindo isso daqui Manja Mas vamos lá, ó Jamiezão utilizando ali Dos seus overheads Já coloca o Ryu no canto ali Que tá numa situação Bem complicada Diga-se de passagem Utilizou muito bem ali Agora o Drive Rush Com o overhead do Ryu Mas não conseguiu O resto da conversão Mais um golpe baixo ali Com o Tatsu Já vai mandando os Hadoukas Ativa o Dendy in charge Tá indo pra cima Jamie paciente, mano Esperando a oportunidade ali Conseguiu um parry Acabou utilizando o Rush junto Mas o Ryu aproveitou A oportunidade de punição Já colocou o Jamie Novamente no canto Saiu ele do cantinho Olha só, mano O cara tá muito esperto Já ativou as quatro Bebidinhas do Jamie ali Vai chegando pra frente Pra trás Buscando oportunidade Nossa, que conversão, irmão Que conversão, velho Mandou a bica amplificada Do Ryu E já levou ali Um super arte Nível 3, vamos dizer assim E agora trocaram de player Já tá no finalzinho também Do vídeo, né Deve ser o mesmo cara Eu acredito Ou não Não sei Mas Cara Que legal esse Ryu, né, manos Que legal Vamos lá Vamos ver essa última luta Ó, vamos lá Lukezão ali Contra Jamie Jamie já consegue O excelente diving pack Não consegue conversão completa Lukezão pulando Igual um sapo ali, mano Tá querendo tomar um Shoryuken de pé mesmo Eu tô achando que não é o mesmo cara Que tá jogando com Que tava jogando com o Ryu agora há pouco, hein Por conta das conversões ali Que não estão acontecendo Com tanta precisão Vamos dizer assim Mas, ó O cara tá se afastando Tá esperando oportunidade Utilizando os tiros do Jamie Ele poder buscar alguma coisa Ó, excelente conversão ali agora Muito esperta, hein Ele fez o drive rush Ao invés dele bater em cima No médio Ou então buscar um agarrão Ele foi num golpe baixo, mano Que o cara não tava esperando Porque pode ser o cara Tá esperando justamente um agarrão Vim, alguma coisa do gênero Mas não Ele mandou um agarrão E isso é uma estratégia Que a gente vai poder utilizar muito Do jogando Street Fighter 6, pessoal Porque, poxa Se eu uso o drive rush Você tem uma gama de opções na mão Sabe? Você pode combar ali Tentar fazer alguma coisa no médio Né? Se o cara abrir a defesa Você pode ir ali Agarrar o cara Você pode ir ali também Fazer um golpe low Ou no caso do Jamie Você já pode até emendar um overhead Com o cara defendendo embaixo Entendeu? Porque normalmente as pessoas Tem esse reflexo, né? Você abaixa com o personagem E já defende Aí você vai com o overhead E pega o cara desprevenido Como aconteceu, por exemplo A gente tava vendo A luta do Ryu agora com o Jamie, né? O Jamie aproveitou disso Na luta E o Ryu também Com aquele soco Aquele soco amplificado não, né? Aquele soco de cima pra baixo Que o Ryu tem Que é o overhead Então, meus amigos É isso daí Mais um gameplayzinho maroto aqui Do Flawless The Cool Aqui no canal Novamente, como eu disse Eu vou deixar o link aqui embaixo No comentário Pra vocês conferirem Na íntegra Dar uma força pro cara lá Se inscreva no canal do Flawless, mano Deixa um likezão pra ele lá também Porque ele tá nessa estrada aí Pra poder crescer no YouTube E à medida que for enrolando Novas gameplays aqui Inclusive tem um vídeo De combos, tá? Só de combos mesmo Dos quatro personagens Mas combo foda, sabe? Utilizando o Drive Rush Tudo Que eu devo trazer aqui Pra vocês no canal ainda Espero que vocês tenham curtido, pessoal Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Desse Ryu de alto nível Eu pelo menos gostei demais, cara Do que esse Ryu apresentou aqui pra gente Eu vou adorar ver o comentário de todos E não se esqueçam De deixar o seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E fuimos, meus amigos